Primeiramente, feliz dia dos pais. Estou fazendo este vídeo para homenagear a você papai, você que é um guerreiro na vida de cada um de nós. Mas, você que tem seu papai ainda, aproveite e beije, abrace, encha-o de carinho, porque isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu, enquanto tive meu pai, eu sempre beijei, eu sempre abracei. E era um dia como hoje, dia dos pais, que a gente viu quanto a gente poderia fazer mais. Às vezes, nós negligenciamos. Poderíamos ter feito mais. Mas, a gente deixa de fazer, muitas vezes. Então, hoje, dia dos pais, use e abuse do carinho, do amor que seu pai tem para você. E demonstre ao seu pai o quanto ele é importante. Porque o nosso pai é o nosso primeiro herói. É ele que nos abraça. É ele que nos beija. É ele que pega a gente pelo colo e joga para cima. E a gente sobe para o ar, sorrindo, e cai novamente nos braços do nosso pai. Porque ele é o nosso herói. E a gente quer que ele repita. É o nosso pai que coloca a gente em cima de um muro e pede para a gente se jogar. E nós, com aquela confiança, a gente simplesmente se joga. E sabe que aqueles braços fortes vão estar ali para nos segurar. Por isso, beije o seu pai. Abraça o seu pai. Ele está aí do seu lado para ser beijado, para ser acariciado. O que você gosta de fazer com ele? Gosta de, quem sabe, jogar com ele? Jogar bola, jogar cartas. Faça isso. Ele gosta? Faça isso. Você vai ver o quanto é importante para ele e o quanto lá na frente, lá no futuro, você olhando para trás, você vai ver o quanto foi gostoso aqueles momentos do lado do seu pai. Abraça o seu pai. Dê o carinho no seu pai. Ele te ama. Feliz dia dos braços.